Salve, rapaziada! E o início desse vídeo é o mesmo início da live de ontem. É o seguinte, o resultado 0x0, se a gente tivesse numa décima colocação, pelas circunstâncias de jogo, pela expulsão de Hernanes, foi um bom resultado na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Se a gente pegar o histórico desde 2014, quando a gente começou a ganhar lá, só foi uma vitória desde 2014. E a maioria das vezes a gente perde, empata uma vez a cada 3, 4 vezes que vai pra lá. Então assim, em teoria, foi um bom resultado. Mas, olhando as circunstâncias da tabela, a gente tá numa 19ª rodada, se encerrou o primeiro turno do esporte, o esporte precisaria vencer pra tirar uma diferença ali, chegar a uma diferença de dois pontos pro Bahia, que é 16º. Hoje a gente é 18º, subiu uma posição, mas o Grêmio tem dois jogos a menos. Eu sei que os dois jogos a menos contra o Grêmio é Flamengo e Atlético Mineiro, mas mesmo assim, um empatezinho já ultrapassa o esporte. Mas enfim, um empate por circunstância de tabela não foi um bom resultado. Agora a pergunta que fica é, houve evolução ou não houve evolução nesse jogo contra o Atlético Paranaense? Vamos pros fatos. Primeiro é que nitidamente houve uma evolução na transição, defesa, meio ataque do esporte. Que por sinal, a principal chance de gol que a gente cria na partida, e que foi andar mais reais do jogo, uma das mais reais ali, cara a cara com goleiro, foi a que a Hernanes recebeu, numa jogada muito bem tramada, de um contra-ataque, que a Hernanes corre em disparada, Paulinho Mousselin pega a bola, dá o passe pra ele, açucarado. Bola perfeita pra Hernanes. Hernanes cara a cara com goleiro, finalizou mal, finalizou pra fora. Essa foi a grande chance da partida, do esporte principalmente. Assim, o primeiro tempo do esporte foi o primeiro tempo que o esporte merecia sair com um placar melhor. Em vez de ser 0x0, poderia ser um 2x1. O esporte criou essa chance com o Hernanes, teve a finalização de Trelles, que foi uma defesaça de Bento, teve a cabeçada de Thiago Aleno, quase que era um gol contra, mas o Atlético Paranaense chegou, gente. A primeira chance real da partida foi com o Pedro Rocha, que ele recebe o cruzamento, fica sozinho na pequena área e finaliza a bola pra fora. Se sai aquele gol, era uma outra história de jogo. O esporte ia ter que mostrar um poder de reação, era um outro parâmetro. Mas, não saiu gol, ainda bem. O Atlético Paranaense ainda criou outras chances, principalmente com o Pedro Rocha. As bolas estavam caindo tudinho no pé dele, e ele não estava convertendo em gol. Maílson, mais uma vez, uma partida segura de Maílson, uma coisa impressionante. A gente elogia a regularidade de Zé Welleson, a gente elogia também a regularidade de Sabino, que hoje falhou em alguns momentos, mas é um cara bastante regular no esporte. Mas Maílson também tem que ser destacado. Na Série A, ele não comprometeu em nenhum gol do esporte até agora. E sempre está se mostrando um goleiro bem seguro. Assim, faz umas 7, 8 rodadas que ele já ganhou minha confiança. Então, Maílson está fazendo uma boa Série A, calando minha boca. Ainda bem, né? Bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o esporte produziu, e o Atlético Paranaense também. Quando vira o segundo tempo, o esporte começa produzindo, mas já cai o volume. O primeiro tempo do esporte foi um primeiro tempo interessante, bem semelhante do primeiro tempo contra o Bahia, lá em Pituaçu, que o esporte ganhou o jogo. E no primeiro tempo, o esporte produziu chances de gols. Uma boa transição de defesa meio ataque. Vira o segundo tempo, Hernandes, que estava jogando uma boa partida, uma partida interessantíssima. E eu falei, se ele fizesse o gol no primeiro tempo, ele seria o melhor em campo disparado. Como não fez, aí o cara já rebaixa um pouco da nota, porque a gente precisa fazer gol. A gente precisa vencer jogos. Vira o segundo tempo, Hernandes sofre uma falta perto da meia lua, o juiz não marca. Beleza, Hernandes fica pé da vida, peita o juiz, e já era pra ele ter sido expulso. Aos 20, ele novamente sofre uma falta, dessa vez o juiz marca a falta, gente. O juiz marcou a falta. Hernandes fica mais ainda pé da vida. Não sei se foi resquício da falta que ele sofreu na meia lua que o juiz não marcou. Ele fica pé da vida, xinga a juiz, não sei o que, e o juiz vai lá e expulsa ele. E ele quase que ainda ameaça chutar a bola no juiz, viu? É porque Sander conteve ali, ó. Senão ele ia chegar no ponto de chutar a bola no árbitro. O Hernandes estava descontrolado. Hernandes desabafou, hein, rapaziada? Hernandes desabafou, deu a alfinetada na CBF, no pós-jogo, no Instagram dele. Assim, essa declaração dele aqui eu concordo. Agora, a expulsão em si, pra mim, foi mais infantilidade de Hernandes do que um erro grotesco do juiz. Sim, foi falta assim na meia lua, era pro juiz ter marcado aquela falta. Não é atoa que Hernandes peita ele, empurra não sei o que, xinga, e o juiz só não expulsa ele ali antes, talvez, porque o juiz se ligou. Pô, eu vacilei aqui, era pra eu ter marcado a falta. Só por isso, porque, assim, era pra ter sido expulso antes, Hernandes foi expulso de maneira infantil. Mas, enfim, vamos deixar aqui pra vocês a declaração deles. Querida CBF, com todo respeito e bom senso que uma pessoa de bem pode ter, quero fazer uma pergunta, até quando nós, jogadores profissionais, seremos desrespeitados pelo amadorismo no futebol? Isso é verdade. Os técnicos do Brasil, a grande maioria, a esmagadora maioria, os árbitros, melhor dizendo, são horríveis, são horrorosos. Aquele Ricardo Marques Ribeiro dá uma coisa horrorosa, Luiz Flávio de Oliveira, e tem um monte por aí. São pouquíssimos que se salgam. Só pode ser porque, apesar de ser a instituição máxima do futebol, vocês não tenham a ideia dos sacrifícios enormes que nós, jogadores, temos que fazer pra se tornar um jogador profissional. E representar, em primeiro lugar, a nossa honra, a nossa família, a instituição, milhares de torcedores e amantes desse esporte mágico que é o futebol. São sacrifícios que a maioria das pessoas nunca terão coragem nem disposição de fazer. Quando jovens, nós temos que sair de casa e deixar nossos pais, famílias e amigos, nossa cidade também. Quando somos adultos, temos que deixar nossos filhos do outro lado do mundo, pra nos dedicar todos os dias nos treinos, indo além dos limites do corpo e da alma. Somos muitas vezes agredidos fisicamente e moralmente por oportunistas e pessoas de mau caráter e não podemos revidar. Não comemos tudo o que gostamos porque precisamos estar em forma e porque, claro, somos profissionais e queremos fazer nosso trabalho com excelência. No final, ele dá a alfinetada também. Daí, o que recebemos em retorno de todos os nossos sacrifícios, por todos os nossos sacrifícios? Somos impedidos de fazer nosso trabalho por causa do amadorismo que vocês tratam o futebol. Mais respeito nessa pi... Enfim, alfinetada clara e clássica pra o juiz, pra CBF principalmente, porque a grande maioria dos árbitros do Brasil são horrorosos, são horríveis mesmo. Isso aí eu concordo com o Hernandes. Mas, mesmo assim, não foi um grande motivo. Assim, não tinha uma necessidade de todo esse estilique que ele deu. Da minha opinião, beleza? E que, por sinal, foi o melhor jogo de Hernandes com a camisa do Sport até agora. Só foram quatro jogos. Flamengo, segundo tempo. São Paulo, depois. Chapecoense. E agora a gente pegou o Atlético Paranaense. Desses quatro jogos, essa foi a melhor partida de Hernandes. E, infelizmente, a gente perde mais um jogador agora por expulsão. E um jogador que poderia ter uma importância de grande valia pro próximo jogo. Isso aí é um fato. Então, infelizmente, a gente já perdeu o Gustavo no pré-jogo. Perdeu o Thiago Neves por expulsão pra esse jogo. E a gente, mais uma vez, perde mais um jogador pro próximo jogo. Todo jogo a gente perde jogador. É incrível isso aí. Bom, Hernandes foi expulso e o volume de jogo do Sport já tinha caído de certa forma. Bom, o Sport cai de produção, o Atlético Paranaense, com um a mais em campo, vai pra cima, cria algumas chances, poderia ter feito gol também, mas não fez. O Sport, de certa forma, conseguiu conter o ataque do Atlético Paranaense. Beleza. Bom, sobre a questão agora se o time evoluiu ou não. O que evoluiu tá muito claro pra todo mundo. O time sabe o que fazer quando tem aposta e bola. Isso aí tá muito claro pra todo mundo. Isso aí tá muito nítido. Com o Lousy, a gente não sabia muito o que fazer quando tinha aposta. Agora vamos analisar a partida estatisticamente. No geral, foi 58% de posse contra 42%. Até porque esse número de posse de bola aumentou muito depois da expulsão de Hernandes. Isso aí tá muito claro pra todo mundo também. Depois a gente tem 16 contra 9 em finalizações a favor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense finalizou muito mais. 3 finalizações no gol. 8 finalizações pra fora. 5 chutes travados. E o Sport teve 2, 6, 1. Beleza. Escantez, o Atlético Paranaense teve mais. E a gente pode dar destaque aqui. Há grandes oportunidades e grandes chances perdidas. O Sport criou. Lembrando, grandes oportunidades não é uma finalização de fora da área que vai na trave. Não é isso. Grande oportunidade é uma chance cara a cara. Ele e o goleiro. Como foi a de Hernandes. O Sport só teve essa grande oportunidade. Óbvio que chegou com perigo outras vezes. Finalização de treles. Por aí vai. Vocês sabem. Vocês entenderam. Vocês têm cérebro, né? E aí o Atlético Paranaense teve duas grandes oportunidades. E as duas com Pedro Rocha. Então, o Atlético Paranaense, de chances reais, cara a cara com o goleiro, teve até mais do que o Sport. Agora o Sport incomodou muito também. Seria um jogo, acho que no geral, talvez pro empate ali. O Sport poderia sair vencedor no primeiro tempo e o Atlético vencedor no segundo tempo poderia ser. O que acontecesse aí não seria nada de coisa de outro mundo, não. Se o Sport vencesse, não ia ser nenhuma loucura. Se tivesse empate como houve e vitória pro Atlético, também não seria nenhum absurdo, não. Então, novamente, houve evolução, sim. O time continuou bem postado defensivamente e soube fazer quando tinha aposta de bola. Então, sim, houve evolução. Mas eu não consigo enxergar uma grandíssima evolução e tal. Eu acho que essa grande evolução só vai vir com dois, três jogos, na minha opinião. Porque não se consegue fazer uma grande evolução, uma revolução em um jogo. Isso não existe, gente. É muito raríssimo a gente ver isso. Então, só com dois, três jogos é que a gente vai observar uma evolução gigantesca do time, coletivamente falando. Tem momentos de erros. E que por chegar em erros, a gente vai citar agora. No momento das substituições. Não era pra tirar o Paulinho Mocelin. Ele saca o Paulinho Mocelin e coloca aí o Everton Felipe, que mais uma vez entrou muito, mais, muito, mais, muito mal em campo. Como sempre, é uma coisa impressionante. Era pra ele sacar treles, que não tava fazendo nada. Depois daquele chute que ele deu, o treles não fez mais nada. Então, era pra ele sacar treles e colocar o Everton Felipe. Beleza. Mas aí, ele não fez isso. Depois que Hernandes foi expulso, ele sacou treles e colocou Chico. Beleza. Não condeno isso, não. É pra, bom... Sistema sólido na defesa. E aí, no ataque, ele demorou uma eternidade pra tirar André. Já era pra ter tirado André há muito tempo. Colocado, por exemplo, o próprio Mikael, que entrou depois. Ele não colocou Bássia, a única justificativa foi por questão física mesmo. Mas é um pouco estranho porque Bássia jogou, né? Jogou contra o São Paulo e jogou também contra a Chapecoense. Foi mal. Jogou só contra a Chapecoense. Então, assim, eu esperava pelo menos uns 15, 20 minutinhos de Bássia nesse jogo. Mas, até pra dar um pouco mais de ritmo. Mas não teve Leandro Bássia nesse jogo. Bom, agora o Sport pega o Internacional na Ilha do Retiro. E aí, a gente chega no nosso calo, né? Que é não vencer na Ilha do Retiro. A gente só venceu um jogo lá e tem dois gols marcados. E aí, a gente espera um time que vai propor um pouco mais de jogo. Vai agredir adversário. E aí, o Gustavo Florentin, ele vai ter uma semana cheia de treinamento pra que o time possa vencer e a pressão tá toda em cima do Leão. Porque a gente tem que vencer, velho. Tem que vencer o próximo jogo. Um empate na Ilha é um péssimo resultado, de verdade. O empate hoje é mais aceitável porque fora de casa, Atlético Paranaense e tal. Mas Internacional na Ilha tem que vencer de todo jeito pra gente querer ficar na Série A. O coletivo é de Gustavo Florentin, que ele destaca alguns pontos. E, novamente, ele fala que vai colocar o time dele de acordo com o que o adversário vai oferecer. Se o adversário for mais retranqueiro, ele vai utilizar uma outra formação tática. Ele não se apega só no 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ele não se apega só a esse tipo de formação. E ele disse que se modela a cada jogo. Beleza? Vou deixar um trechinho da coletiva dele. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Aquele abraço. Valeu!